Fala galera, Marcos na Hora, beleza? Começando aqui mais um vídeo bem de Oxi... Oxi... Esse Platinov... Acho que tá tirando outro ali, é? CJ-12, ó o nome do Platinovski. Eu acho que ele nem tá me vendo aqui, galera. Se eu tivesse uma arma que eu matava ele, ó. Pegava a arma dele ainda. E agora ficou um pouco mais difícil, né, galera? Pra poder aprender essas armas, essas coisas, né? Oxi, ó esse urso aqui, troca. Eu achei que ele tava... Com essa flecha aqui, enfim, encado nele, mas ele tava passando por dentro dela. Meu Deus do céu, socorro, acelera bem, acelera, acelera, acelera. Vem, agora tô armado, seu bosta. Tome. Não fez nem encosca. Oxi. Tome, morre, morre infeliz, morre. Nossa senhora, zero... Caraca, zero de vida? Ué, mas se eu tô com zero de vida, como é que eu morri? Quer dizer, como é que eu tô vivo, né? E aqui o bom, galera, é que a vida enche sozinha do personagem, né? É, e agora aqui, galera, mudou algumas coisas, né? Pra você aprender... Agora você tem que aprender a fórmula das coisas, né, troca. Não é mais igual antigamente, que você podia chegar e aprender o que você quisesse, né? Agora você tem que aprender fórmulas. E pra aprender fórmulas, é da mesma forma aí do leste, tá, troca. Tem que farmar scrap, farmar galão, essas coisas na rua, tá bom? Aí os bichos também ficam mais agressivos, galera. E ficou com mais vida, né? Porque antigamente, no começo, quando eu comecei a jogar esse jogo aqui, galera, você conseguia matar o porco ali tranquilamente. O urso também, né? Olha o cara que matou, ó. Nossa, não tem nada pra matar esse cara, troca. Meu Deus do céu. Eu tô com as minhas coisas tudo já pra fazer a base, ó. Ó, ele foi embora. Manda no porquinho. Tentar roubar esse negócio aqui, galera. Eu preciso de corpo pra fazer cama, essas coisas. Aí você aperta no mapa ali, ó, e volta. Ele fica apertando sozinho, tá, troca. Aqui eu nem tô mexendo o botão, ó. Ah, já chegou o filho da mãe. Vai, vai. Pegar o máximo possível aqui, galera. Você é brasileiro, mano? Tome. Tome, machadário do alfa. E é brasileiro. Vamos roubar, vamos roubar. Tamo pegando as coisas aqui, galera. Acho que é couro e osso, alguma coisinha que tá pegando, né? Ah, ele pegou também, ó. Filha da mãe, me devolve estranho aqui, ó. Tá, tinha desgraçado. Acelera bem. Olha, tá ficando de noite aqui já, ó. Ó o sol ali, galera. Dá pra você ver o sol se pondo, dá pra você ver o sol nascendo. E dá pra você ver a lua também, galera. E tem mais. Ó lá a lua lá, tropa. E tem mais, viu, galera. Vou mostrar pra vocês o sol nascendo também aqui, que legal, ó. Olha só que top, tropa. Muito bom isso aqui. Muito legal, galera. Muito satisfatório. E de noite você coloca a fogueirinha aqui, galera. Ah, outra coisa também, ó. Aqui no gelo, né? Eu não sabia. Caraca, tem uma vila ali, ó. Eu vi os caras comentando na rodada aqui. Dizem que é a vila dos BR ali, tropa. É um muro fechado e cheio de base. Dizem que fizeram a vila dos platina ali, dos BR. Daqui a pouco o alfa vai lá, né? Só que pra ir lá na neve, galera, você precisa de roupa, né? Se você não tiver roupa, você morre de frio, tá? Então você precisa de roupa pra ir lá na neve. O que é bom, né, galera? É fazer base na neve, porque daí o rack pelo menos não vai lá, né? Pro rack lá tem que estar equipado. Vou colocar aqui minhas fundaçãozinhas rapidinho. Agora tem janela também, né, tropa? Então eu vou fazer a base de dois andares, né? O segundo andar é só pra PVP mesmo, tá? Então eu vou deixar lá em cima um baú com as armas, as coisas. Deixar tudo trancadinho lá em cima. E aí eu vou ficar tirando uns platina que estiver passando aqui, tropa, pela janela, tá? Vou colocar logo meu cadeadinho aqui. Porque senão os caras... Eu já tentei começar aqui anos, galera. Por isso que o vídeo demorou um pouco hoje, tropa. Tava desde as três horas da tarde tentando gravar esse vídeo pra vocês. E toda vez que eu colocava a porta aqui, os caras vinham entrar dentro da base e me matavam. Aí eu nasci do outro lado do mapa de novo. E agora... O que eu esqueci, né, galera? Que agora depois da atualização mudou muitas coisas, né? Agora você tem que aprender a fórmula das coisas. Você tem que aprender o cadeado, fabricar o cadeado. Aí não vem a porta já com o cadeado igual vinha antes. Vou colocar a escadinha aqui pra subir pro segundo andar. Aqui eu coloco o gabinelso. Vou colocar junto com a escadinha mesmo. Aqui eu coloco a parede com janela, ó. Galera, lembrando também, né? Eu falei pra vocês que ia ter live hoje, tropa. Mas infelizmente eu acabei atrasando o vídeo aí, né, tropa. Como eu falei pra vocês, tô postando agora praticamente oito e meia da noite, né? E era pra postar às sete horas, né, tropa. Mas, enfim, galera. Eu não queria postar o vídeo pra vocês de leste hoje. Eu queria ter um tempo já que eu quero postar esse vídeo pra vocês de Oxide, né? Survival que tem muita gente pedindo, né, tropa. Já tem um tempo, né? Então, provavelmente eu vou trazer pra vocês a segunda parte amanhã, tá, galera? Eu dividi em duas partes. A primeira parte hoje e a segunda parte amanhã cedo, tá bom? E depois a gente volta com os vídeos de leste aí normalmente, tá bom, tropa? Se você não for inscrito no canal também, bem, já se inscreve. Deixa o seu like, tá bom? Tem o canal de lives também. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Se inscreve lá também que amanhã, sem falta, vai ter live, tá bom, galera? Então vai ser a partir de amanhã e já vamos começar a live. Vamos começar o servidor do Zero aí, que dropa, com os inscritos, tá bom? Então se você quer jogar com o Alpha, bem, é só se inscrever lá no canal. Ativo... Oxe! Tá raidando aí, platina? Ah, não, tá caindo, decay a base. Não, mas como é que esse cara tava aqui bem na hora? Como é que ele subiu aqui, meu Deus? Será que ele é o dono da base? Acho que não, né, tropa? Será que dá pra matar ele? Acho que ele nem tá me vendo, ó. Tome, tome, tome. Eu acho que não morre, não, é? Dei cinco machadadas nele, não morreu? Se for nele, me dá duas, eu já morro, quer ver? Oxe, tinha estranho da minha cara aqui, platina? Rapaz, esse platina é fã, então olha lá, ó, tropa. Olha o negócio que ele tem nas pernas. Platina! Não, o pior é a minha vida, olha lá, o que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Eu comecei a dar machadada dele bem primeiro, dei cinco machadadas nele primeiro, e ele não morreu. Aí ele vai me dar duas machadadas e minha vida fica praticamente no zero ali. Olha o outro ali, pulando igual a gazela. Voa, gazela, voa bem. Bom, agora eu vou começar a farmar sulfuro de ferro, agora eu vou começar a colocar pra queimar. Porque pra gente começar a raidar, né, galera, a gente fazer armas, essas coisas, e a gente precisa pra poder fabricar munição de bazuca também, né? Sai daqui, platina. Vai pulando igual a gazela, voa, gazela, voa! Agora dá pra você ver o nome das... Olha os caras ali, ó, matando o porco. Tá escaneando o porco, ó. Coitado do porquinho, tadinho. Bom, viu? Isso aqui é a reunião dos platinavos. Olha isso, todo mundo armado, tropa. Caraca, a reunião... Eita nóis, o outro meteu a bazucada ali, ó. Ih, não matou ninguém, não dientou nada. Entrou pra debaixo da terra a bazuca do cara, parece. O tio da bazuca. Vou sair daqui, tropa. Ali é a reunião de todo mundo armado. Reunião dos mestres aqui, só tá o platino aqui, coitado. Coitado do Alph Platinovski. Bom, galera, agora como vocês sabem, tem esses galões aqui na rua, né, tropa? Pra vocês farmarem, tá? Pegar peças. E também tem umas caixas, eu já vou mostrar pra vocês, que vem os scrap também, tá bom? Essas coisas que tem cadeadinha aqui, ó, você precisa fazer uma bancada. Tá? Pra você conseguir liberar a fórmula das coisas, a tropa. É assim, do mesmo jeito com o Leste, galera. Você tem que fazer a bancada e ir lá, através da bancada, você estudar as bombas, tá bom? Estudar as fórmulas, né? Colocar aqui meus baújos também, galera. Colocar os loot. Não dá pra ficar andando com isso na rua, galera. A marinha já tá tudo armado. O cara fica ali escondidinho, esperando, ó. Que você baixa ali pra você ficar farmando, esse tipo de coisa. E o cara vai te dar uma balada bem no meio da testa, né, bem? Aí você acaba morrendo, perdendo todo o seu loot. Principalmente quando você vai farmar madeira, né, galera? Você tem que ficar ali parado um tempão. Chega, passa uma semana pra você farmar uma árvore. Beleza? Colocar o cadeadinho aqui. Oxi. Tá errado, peraí. Fechou. Colocou o cadeado. Aí, agora eu vou colocar a senha. Sei lá, vou colocar qualquer uma aqui mesmo. Mas dá pra ver. Aqui não mostra a senha, mas no vídeo mostra, né, tropa? Aí, o Deus do céu. As platinas já viram a senha do alfa agora. Dá pra ver onde os números que eu apertei, né? Vai colocar a bancada aqui, né? Aí. Nossa, ocupa muito espaço. Dá pra entrar na porta? Dá. Beleza. Podia ter colocado virada também, né, tropa? Pelo menos não ia atrapalhar a porta aqui, né? É, platina fazendo platinagem, né, tropa? Sempre, né? Não adianta, bem. Platina fazendo platinagem. Aí, ó. Agora eu tenho que liberar essa fórmula aqui. Vou lá buscar umas peças. Agora 50 peças eu preciso pra liberar a fórmula, galera. Essa marreta... Ah, tem essa coisa aqui também, galera. Tem que colocar, ó. E eu preciso fabricar essa marreta aqui. Cadê ela? Cadê a marretinha? Marretinha. Que é pra upar a base pra pedra, tá, galera? Pra pedra, pra ferro, esse tipo de coisa, tá bom? Então eu preciso dessa marreta. Aqui, ó. Essa marretinha. Preciso dela. Beleza. Colocar essa bancada aqui. E pronto. Agora eu vou farmar a peça aqui rapidinho, galera. Pra liberar essa fórmula aí dessa... Dessa marretinha. Pra poder a gente upar logo essa base aqui, né, tropa? Bom, aqui tem as caixas que eu falei pra vocês, galera. Onde você consegue os scrap também, ó. Tá vendo? Aqui vem quatro só, mas tem uns que vem seis, galera. Nos galão também da rua, né? Tem uns que vem seis, tem uns que vem quatro. O outro vem três. Bom, então é isso aí, galera. Já consegui as peças aqui. Chegando na base. Vamos estudar essa forma dessa bomba aqui agora. Dessa pomba não, né? Dessa marreta. Ou esse aqui... Ah, faltou madeira. E esse outro aqui? Ó, esse aqui tá queimando só madeira. Queimando só combustível da forja. Colocar o combustível nessa aqui. Pronto. Esse aqui tem bastante ferro. A outra tem que farmar sulfuro ainda. Beleza. Pegar scrapzinhos. Faltou quatro ainda, mas eu tenho ali no gabinete. Os quatro que faltam. Faltou seis, na verdade, né? Eu tenho no gabinete. Beleza, galera. Agora eu já aprendi a fórmula aí, ó. Pronto. Aprendida. Agora a gente já pode fabricar a nossa marreta. E pronto, galera. Agora é só você pegar o material na mochila. Pegar essa marretinha e apertar ali naquela setinha, ó. E aí você vai upando a sua parede, tá? Se você tiver com ferro na mochila e a sua base estiver de pedra, ela vai upar pra ferro, tá? Se você tiver a base de madeira, assim como o Alfa, você vai apertando na setinha e vai upando pra pedra, tá? A lembrança tem que ter a pedra na mochila, tá, tropa? É um jogo muito legal, galera, esse aqui, tá? A gente vai arraidar já, meter uma bazucada na base dos Platinowski. Então eu vou postar pra você aí no vídeo de amanhã, tá, galera? Agora eu vou só terminar de upar esse daqui. Eu vou dividir o vídeo em duas partes, né, tropa? Pra não ficar muito longo também. Beleza. Acho que vai dar pra upar tudo aqui. Eu tô com quase 500 de pedra na mochila. Faltou a fundação aqui, ó. É bom pra essa fundação aqui, tropa? Não sei se já tirado, né? Mas tinha um bug que você pegava os materiais por dentro da fundação, né? Aparentemente é atirado a outra atualização que teve antes, né? Beleza. Aqui de cima, galera, se atirar nos caras é muito top. Os caras não vão nem ver de onde que morreu. Platin! Aba! E pronto, galera. Então é isso aí, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e...